Olá, boa noite. Você já está assistindo Consumidor em Pauta. E a senhora e o senhor sabem, claro que sabem, que esse é um programa de utilidade pública aqui da TVE, que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira. Todos os dias nós estamos aqui a partir das 18 horas para tratar dos nossos direitos. Nós temos muitos direitos. Direito do consumidor, direito do trabalho, direito comercial, direito imobiliário, direito de família e sucessões e direito previdenciário. São alguns dos assuntos que nós tratamos aqui no programa todos os dias. Tá bem? E quem faz esse programa são vocês. Vocês nos mandam as perguntas para cá, mandam as sugestões que vocês querem, os esclarecimentos que vocês precisam e nós sempre temos alguém aqui que é ao nosso lado, ele lá na casa dele ou no escritório dele e eu aqui no meu. Nós vamos prestar a vocês os esclarecimentos possíveis e imagináveis. E as perguntas podem ser enviadas através do nosso e-mail que é consumidorempauta.com.br Podem ser enviadas também através do nosso WhatsApp que é 985-946-773, prefixo 51, que é aqui de Porto Alegre. E você pode assistir ao vivo também esse programa no Facebook. E no Facebook você tem que digitar somente consumidor em Facebook. Puxa, agora nem me lembro mais. Mas está aí na tela para vocês, como é que vocês entram no Facebook. Pode entrar também no YouTube e lá vocês vão encontrar o programa sempre. Hoje, amanhã ou depois estará no ar o programa que eu vou apresentar hoje aqui com esse meu querido amigo que vai tratar de direito do trabalho. Tá bom? Então, esse programa é reapresentado amanhã às 7h15 da manhã para que vocês tirem todas as dúvidas que vocês tiverem sobre qualquer um dos assuntos que eu tratei aqui. Hoje nós vamos tratar de direito do trabalho. E eu tenho o prazer muito grande de conversar aqui, mais uma vez, com o doutor Paulo Dias, que hoje está em casa. Ele trocou o escritório pela casa dele. Mas também o doutor Paulo Dias, hoje além de advogado brilhante do direito do trabalho, é também... O senhor é exatamente o que, doutor Paulo? Diretor do setor de trabalho da ABAS, se não me engano, não é? Não é isso? Boa noite, Machado. Boa noite ao pessoal de casa. Realmente, Machado, no dia 29 de setembro, nós assumimos a presidência da Comissão Estadual do Direito do Trabalho da Associação Brasileira dos Advogados, com muito orgulho e muita honra, Machado. Eu fiz essa brincadeira toda aqui, que eu não lembrava bem, para que o doutor Paulo dissesse exatamente o que ele é. Porque a importância que tem o doutor Paulo dentro desse assunto de direito do trabalho é extremamente relevante. O doutor Paulo é uma das pessoas brilhantes que atuam nessa área e leva para junto dele sempre uma pleia de advogados muito bons, maravilhosos mesmo, que estão cercando o doutor Paulo lá para que ele faça um trabalho realmente inesquecível. Doutor Paulo, parabéns mais uma vez. Sei que desde o dia 29 do mês passado, mas as coisas vão se renovando, não é? Conseguimos, Machado, compor um grupo bem especial, formado por mentes brilhantes, colegas que são professores universitários, alguns colegas com pós-doutorado, inclusive. E o objetivo da nossa comissão, justamente, é desenvolver artigos jurídicos, debatendo o direito do trabalho, não importa, seja a favor do trabalhador ou aqueles advogados que atuam a favor de empresa. Então, nós procuramos formar uma série de artigos científicos, artigos jurídicos, publicar uma obra agora em 2021, realizarmos cursos, congressos, ajudarmos com uma parcela pequena para o aperfeiçoamento da advocacia trabalhista, Machado. Então, é com muito orgulho, muita honra, que nós estamos compondo o nosso grupo, além da Comissão de Direito do Trabalho da OAB, que também entramos, fazem alguns dias atrás, que é muito importante na defesa das prerrogativas dos advogados. Que bom. Eu estou dizendo aqui, quando eu digo que tem um orgulho muito grande em apresentar esse programa, é, sinceramente, muito desse orgulho vai pela parceria que eu tenho aqui, em cada setor, de cada dia do programa. Obrigado, doutor. E, realmente, Machado, acredito muito mérito a essas conquistas que nós temos, a oportunidade que tu nos deste, tu e o Marcelo Armigliato, que é um colega e um amigo, me ofereceram logo no início, há alguns anos atrás, acho que faz uns três anos e meio, ou quatro anos atrás, quando nós inauguramos na TVE. Então, Machado, meu mais humilde e sincero, obrigado. Que é isso, doutor Paulo. Nós é que temos que agradecer. Doutor Paulo, nós estamos rasgando muita seda aqui, nós estamos chegando nas perguntas. Mas vamos lá para as perguntas, então. A primeira vem aqui de Porto Alegre mesmo. Quem nós pergunta é o Zé. O Zé, é o Zé. Ele diz o seguinte, sou zelador, tenho 36 anos de trabalho num mesmo prédio. Entrei lá em 1985. Querem me mandar embora. Será que tem um troco bom para receber, se for demitido? O que o senhor tem para dizer para o Zé aí, doutor Paulo? Boa noite, Zé. Parabéns por tanto tempo de serviço. Sinal que tu deve ser um excelente funcionário. Zé, a empresa pode te dispensar? Sim, a empresa pode. Mas, desde que elas te paguem esse troco bom, né? Que tu fez a pergunta. O que é esse troco bom, Zé? É o aviso prévio. Então, a empresa, como tu tem muitos anos de serviço, tu tens direito a 90 dias de aviso prévio. Tens direito ainda a receber o saldo de salário dos dias trabalhados. O décimo terceiro proporcional aos meses trabalhados. Férias vencidas e férias proporcionais acrescidas de um terço. E outras verbas, como salário e família, caso tu faça jus. A liberação do teu FGTS. E a multa indenizatória dos 40% do FGTS. Além do seguro-desemprego, caso tu não estejas aposentado. É um troco bom, Zé. Pode acreditar. Zé, com esse troco aí, Zé, dá até pra gente fazer um churrasco. Só não esquece de convidar a gente aqui, né, Zé? Não. Afinal de contas, né? Não. Brincadeira. Fazemos questão. Faça bem. O que é, doutor Paulo? Fazemos questão de participar desse churrasco, né? Ah, tá bom. Tá certo. A próxima pergunta é do Luiz Paulo, que mora na cidade de Alvorada. O projeto que aumenta o número de parcelas do seguro-desemprego para quem foi demitido após o início da pandemia já foi aprovado? Havia sido divulgado que seriam mais duas parcelas. E o Luiz Paulo quer saber se isso prossegue, doutor Paulo. É, é Luiz Paulo, né? Isso. Isso. Luiz Paulo, esse projeto, ele existe e ainda não está aprovado. Então, a comissão que vai regulamentarizar e vai definir se o projeto vai ser aceito ou não, ela, essa comissão pediu mais 15 dias para poder se reunirem e decidirem. Então, é uma comissão formada por 12 membros. Desses 12 membros, 6 representam os trabalhadores e 6 as empresas, sendo que, para isso, tem que haver 10 votos. Dos 12, tem que haver 10 votos. Rezamos muito para que seja aprovado, até porque nós ainda não encerramos esse período crítico de calamidade e essas duas parcelas a mais vão servir para aquele trabalhador que está sem o rumo para poder manter a sua família nesse período ruim. A pergunta agora vem aqui de Porto Alegre mesmo, é da dona Elvete. Ela diz o seguinte, meu marido se aposentou por invalidez faz 7 anos e só recebeu o fundo que estava depositado no banco e o PIS, pois a carteira ainda está assinada. Os demais direitos não recebeu e a dona Elvete quer saber o que eles podem fazer, doutor Paulo. Sim, dona Elvete, nesse momento vocês não podem fazer nada. O que ocorre? O seu esposo, ele está com aposentadoria por invalidez. A aposentadoria por invalidez, ela pode ser revertida. Ela não é uma aposentadoria definitiva. Ou seja, o contrato de trabalho do seu esposo, ele está suspenso. Em estando suspenso, a empresa não pode fazer a rescisão de forma a pagar todas as verbas que seu esposo teria direito numa dispensa imotivada. Então, infelizmente, o seu esposo, ou felizmente, ele está gozando de um benefício previdenciário e ele está com o contrato de trabalho suspenso. Ele não pode, nesse momento, fazer nada em relação a verbas rescisórias. A pergunta da dona Fátima vem lá da cidade de Cachoeirinha. E a dona Fátima diz o seguinte. Trabalhei numa casa de família durante 11 anos e meio e fui acusado duas vezes por roubo por minha patroa. Mas depois ela acaba encontrando as coisas na casa da praia. Eu fui levando, até que chegou um dia que eu não aguentei mais. Em dezembro, a filha dela me acusou que eu tinha roubado o dinheiro dela. Gritava, me chamava de ladrona e o dinheiro dela estava dentro da saída de banho. Depois disso, eu fui na delegacia e fiz a ocorrência. E lá na delegacia, eles me mandaram procurar os meus direitos. Eu fui no Ministério do Trabalho e me mandaram fazer minha rescisão judicial, porque meu INSS estava todo atrasado. Meu fundo de garantia também. Bem, eles não contribuíam há nove meses. Será que tenho direito a receber o seguro-desemprego? Já que ainda não foi dado baixa na minha carteira? O que eu devo fazer, doutor Paulo? Muito bem. A dona Fátima, são várias respostas para várias perguntas. Então, vamos lá. A senhora tem direito a seguro-desemprego? Sim, a senhora tem direito a seguro-desemprego. Como não deram baixa na sua carteira, eu não me lembro se na pergunta a senhora falou o período que a senhora saiu. Mas, se já passou um certo período, procure um advogado trabalhista para conversar com ele, porque esse atraso na liberação do seguro-desemprego ele seja, inclusive, uma multa. O seu empregador tem que fornecer em até dez dias todas as guias, de forma que a senhora possa encaminhar o seguro-desemprego que o empregado doméstico faz jus. Em relação à rescisão indireta, sugiro que a senhora converse com o advogado trabalhista. Por quê? Existem situações em que cabe rescisão indireta, que é uma falta grave que o empregador faz em relação ao empregado, equivale a uma despedida por justa causa que o empregado às vezes toma, só que no sentido inverso. O empregado dá uma justa causa no empregador. A jurisprudência não é muito firme nesse sentido. Tem juízes que entendem que cabe rescisão indireta por não pagamento de FGTS e tem outros juízes que entendem que sim. Então, é interessante a senhora verificar um extrato do FGTS. Já procure um advogado já com extrato. Vá na Caixa Econômica Federal, tire um extrato completo do FGTS, que ali vai demonstrar quais os meses ou quantos meses esse FGTS não foi pago. Em relação ao assédio moral, porque a senhora sofreu várias queixas de roubo, acusações falsas, que depois as suas patroas foram verificando que esses objetos estavam com elas mesmas, nós sempre orientamos que, em caso de assédio moral, que são condutas reiteradas e repetitivas que humilham o trabalhador, nós sempre recomendamos que a senhora tente identificar, para cada situação que aconteceu, se existiam testemunhas próximas. Às vezes, alguém que tenha visto aquilo naquele momento anote a data para futuramente, no caso de ingressar com uma ação trabalhista, uma reclamação trabalhista, fazer um pedido de dano moral em relação a essas situações assediadoras. Então, a senhora tem direito ao seguro-desemprego e procure um advogado para poder verificar esses detalhes que certamente merecem uma ação trabalhista para repor os prejuízos. É, as pessoas falam, gritam e depois se dão conta que não tinham razão. Doutor Paulo Dias, nós vamos fazer um pequeno intervalo, é pequeno e breve. A gente vai e volta. Você está assistindo o programa Consumidor em Pauta e eu hoje estou conversando com o doutor Paulo Dias, que está respondendo sobre direito do trabalho. Então, vocês podem continuar mandando as perguntas sobre esse assunto ou sobre outro que vocês queiram, que nós trataremos aqui no programa. O doutor Paulo Dias hoje está lá com uma gravata preta, uma camisa cinza e acho que está em casa. Não sei se ele foi visitar a esposa ou se ele vai sair depois. Também não tem nada a ver com isso. Eu só faço a pergunta aqui e eu comento. Doutor Paulo Dias, nós temos a pergunta do senhor Antônio, do senhor Antônio que vem de São Leopoldo. O senhor Antônio diz o seguinte, trabalho numa empresa com contrato e machuquei o joelho. O empregador pode me demitir assim mesmo no término do contrato de trabalho? É a pergunta do Antônio de São Leopoldo, doutor Paulo. Certo, senhor Antônio, o empregador pode lhe demitir sim, infelizmente. Para isso existe o exame médico demissional. Ou seja, o senhor relata que machucou o joelho. Machucar o joelho tem que analisar se esse ferimento aconteceu no trabalho, no momento do trabalho, se esse machucado aconteceu em casa, porque isso vai ter repercussão previdenciária diferente. Primeiro, se esse machucado fez com que o senhor se afastasse do serviço. Se houve afastamento, tem que verificar se esse afastamento foi superior a 15 dias. Ou seja, até o 14º dia, a empresa paga o salário normal pelo período afastado e a partir do 15º dia, mais de 15 dias, o benefício é previdenciário. Se esse acidente no seu joelho ele foi em casa, é a questão do auxílio-doença. Se esse acidente, se esse machucado se deu em função do trabalho, no momento do trabalho, ele pode ser configurado como um acidente de trabalho. Então, as repercussões podem ser da água para o vinho, a diferença. Então, o seu empregador pode lhe dispensar. No exame médico, o senhor tem que mostrar os atestados ou se houve afastamento para o médico que vai fazer o seu exame demicional, porque o senhor só pode ser dispensado se estiver com saúde para conseguir um novo emprego. A pergunta que vem agora é da cidade de Cachoeirinha e a Dona Eva. E ela começa a pergunta dela dizendo o seguinte, primeiro, quero dizer que gosto muito do seu programa. Olha, Dona Eva, pai, nós gostamos muito da senhora. Gostamos mesmo, de verdade, de todos os telespectadores desse programa. Nós e toda a equipe da TVE e toda a equipe que trabalha nesse programa também. Meu filho está desempregado e recebeu a primeira parcela do auxílio no início da pandemia. Depois, seu cadastro entrou em análise. Ficou até a semana passada quando veio a mensagem da liberação e que foram depositadas a segunda, terceira e quarta parcelas e que a quinta seria no dia 28 de setembro. Já passou. Mas ao falar direto com o funcionário da Caixa disse que os depósitos foram liberados, mas zerados, sem um tostão na conta digital. Nem o funcionário soube explicar por quê e não houve movimento na conta. E a Dona Eva quer saber o que ela e o filho dela podem fazer, doutor Paulo. Olha, Dona Eva, pelo seu relato, nós vemos que existe um verdadeiro absurdo. primeiro porque a senhora diz que o seu filho recebeu benefício mês e o funcionário da Caixa Econômica Federal relatou que os valores foram creditados, mas sumiu da conta. Machado, isso é um absurdo, um absurdo completo, porque a Caixa Econômica Federal tem como missão a gestão desses valores e esses recursos e o dinheiro do seu filho, Dona Eva, ele não pode sumir. então a recomendação é que a senhora volte para a Caixa Econômica Federal, talvez até em outra agência para falar com outro funcionário, enfim, questione porque esse dinheiro tem que estar lá. Então tem algum ruído na comunicação e não está correto, não. O dinheiro não pode sumir, desaparecer, principalmente dentro da Caixa Econômica Federal. O dinheiro tem que estar em algum lugar aí, o Dr. Paul tem absoluta razão, procura lá, Dona Eva. Olha, dinheiro, hoje a gente não joga fora nenhum real que fará um dinheiro maior. Ainda mais uma pandemia, não é, Machado? Coisa evidente, é evidente. Uma coisa dessas é absolutamente certa. O senhor Vinícius, aqui de Porto Alegre, diz o seguinte, meu chefe avisou que deveria entrar em férias provavelmente a partir do dia 20 de outubro, durante 30 dias. falei para ele que gostaria de vender um terço das férias, imaginando que fosse um direito meu. Ele recusou e eu pergunto se ele está certo. Está, Dr. Paul? Claro que não, Vinícius. O teu chefe não está certo. Não é que o patrão possa dar, é um direito do trabalhador querer converter um terço das suas férias em dinheiro. Isso é um direito do trabalhador, desde que o trabalhador peça por escrito mediante protocolo. Pedir mediante protocolo é oficializar no papel, olha, eu, funcionário tal, papapã, gostaria de converter um terço das minhas férias em pecúnia, em dinheiro. Entrega para a empresa, a empresa escreve que ela recebeu esse comunicado e mediante esse aviso até no máximo 15 dias antes do gozo das férias, a empresa é obrigada a aceitar essa solicitação do trabalhador. O que acontece muitas vezes, Machado, é que o dono da empresa diz que não tem direito e fica por isso mesmo ou o funcionário não sabia desse prazo dos 15 dias e pede, e o tempo passa. Então, se esse pedido for antes mais próximo das férias, então o patrão pode se negar a dar esse benefício porque os requisitos não foram cumpredos. Mas tem muito patrão também que se faz de, como se dizia em São Gabriel, se faz salame, não é, doutor Paulo? Ele fica quieto, diz que não pode, não pode, o empregado acaba ficando quieto com medo de ser despedido e não leva o dinheiro. É verdade. Bom, doutor Paulo Dias, tive um prazer enorme conversar com o senhor aqui nesse programa para que hoje tratou de direito ao trabalho e principalmente lhe desejar todas as faixas do mundo nas suas novas funções aí na Associação Brasileira dos Advogados. Muito obrigado, M.C. Muito obrigado pela sua participação aqui, doutor Paulo. Volte sempre. Um abraço, um abraço para o pessoal de casa. Muito obrigado a todos vocês e esse programa estará de volta amanhã às 7h15 da manhã. E eu, às 6h da tarde, estarei aqui na quarta-feira para tratar de mais um Direito do Consumidor. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. a a Legenda por Sônia Ruberti